Olá, eu me chamo Sara, tenho 25 anos, sou fisioterapeuta, moro em Santa Catarina e sou membro da Comunidade Mundial de Meditação Cristã. A minha experiência com a Meditação Cristã iniciou em 2019, onde eu fui convidada para participar de um grupo de meditação e desde então eu venho praticando e também buscando conhecer mais sobre as tradições dentro da Meditação Cristã. Na época eu buscava uma prática onde eu pudesse encontrar a minha essência, viver uma vida mais contemplativa, viver o momento presente e que essa prática fosse ligada aos princípios cristãos, ligada à minha espiritualidade. Desde então eu venho participando dos grupos, nos retiros online, principalmente com o Dom Laurence, que é o nosso mentor espiritual e por vivermos em comunidade e estarmos sempre conectados um com o outro, que surgiu a oportunidade da WCCM estar participando na Jornada Mundial da Juventude, acontecerá em agosto em Lisboa, Portugal. E para isso a WCCM Brasil está enviando representantes para participar de um pré-retiro com o Dom Laurence e também depois seguir a programação da JMJ e para que a gente consiga arrecadar alguns fundos para as despesas da viagem, criamos uma campanha e contamos com a colaboração de quem puder ajudar. Desde já agradeço a cada um que puder colaborar com esse nosso projeto e também agradeço a WCCM pela oportunidade de estar representando a comunidade jovem praticante de meditação cristã neste grande evento com a participação do nosso grande mentor Dom Laurence. Obrigada! Música 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 Música